Fala pessoal que acompanha o blog, hoje estamos aqui com Red Dead Redeption e vamos começar uma nova temporada no canal, vamos tentar fazer uma temporada atrás de um urso, que é muito difícil de encontrar aqui no Red Dead, bom aqui estou em uma cidade bem pacífica né, não tem muita briga essas coisas, vamos roubar um cavalo aqui né, não tem um cavalo então rouba o cavalo aí ó, e vamos, deixa eu ver no mapa aqui, se eu não me engano no mapa mostra onde se encontra cada tipo de espécie dos animais, vamos lá. É um lugar bem, o urso é um dos animais mais difíceis de se encontrar aqui, então, olha no mapa nem aparece onde se encontra o urso, tem onde se encontra o lobo, mas o urso não, o urso não aparece no mapa, mas vamos ver né, vamos ver se nessa temporada a gente acha esse urso bendito, bom vou marcar aqui que é um lugar bem distante da do mapa e vamos lá, vamos ver o que acontece né, vamos acelerar o vídeo aí pra chegar mais rápido e é isso aí galera. E aí Então galera, chegamos aqui Agora eu descer do cavalo Vou começar a procurar É um cenário bem bonito Já achei o urso galera Acei dois ursos, olha que legal Primeira chance eu já consegui encontrar o urso Ou seja O nome dessa temporada não vai ser mais a procura do urso E sim a caça Vamos lá Vamos pegar aqui O couro do urso E encontrei dois ursos Descendo do cavalo encontrei dois ursos De primeira Cadê o outro? Aqui ó Achei dois ursos Facilmente Foi bem rápido né A encontro desse urso Achei dois Achei dois ainda Eu acho que hoje é meu dia de sorte Mais outro urso aqui ó Vamos colocar nesse efeito Vamos colocar nesse efeito Camera lento aqui Para matar lá Desse urso Consegui três ursos Consegui três ursos só na primeira filmagem galera Olha ó Já tem outro ali atrás já ó É ó É ó Esse aqui então é um bom lugar para se encontrar os ursos galera Vocês que gostam de explorar o mapa Ó É um bom lugar Para encontrar ursos aqui Apertar Start aqui Vou mostrar onde fica o mapa No lugar onde fica ó É onde está escrito aqui ó Tau Chains É um pouquinho mais acima Vocês viram que eu encontrei o urso rapidamente Assim que descer o cavalo Já encontrei quatro ursos Enquanto consegui encontrar quatro ursos De uma maneira bem rápida E cada vez mais está chegando mais urso aqui ó Chegando outro aqui ó Já consegui encontrar cinco ursos aqui galera Só na primeira filmagem Seis ursos Cai aqui ó Morri É isso aí galera Vamos tentar vender aqui As peles que eu consegui E já fica a dica aí para a galera que gosta de explorar o mapa né Aquele ali é um bom lugar para você encontrar ursos Você viu que por um acaso eu marquei ali Acabei encontrando certos ursos Não consegui matar todos né Mas já deu para fazer uma boa gravação aí para vocês Vamos ver aqui se eu consigo vender as peles dos ursos Para dar um Para ver se eu consigo uma boa grana aqui né Esperar carregar aqui Vocês viram que foi de primeira Essa é a primeira filmagem que eu faço E já consegui encontrar os ursos Carregando aí demora um pouco Vamos ver se eu consigo vender a pele dos ursos que eu consegui Eu não me lembro aonde é que se vende as coisas que a gente compra Que a gente consegue Eu acho que é aqui Deixa eu entrar aqui Vamos lá Opa tiozinho aqui que vende as coisas tiozinho Deixa eu ver Vender Será que é essa? Péle de nula Vamos vender Dois reais é uma coisa bem pouca E é isso aí galera É É só um vídeo É só mais um vídeo Primeiro vídeo da temporada de caças No Red Dead Redemption E logo mais estou de volta aí com Mais um vídeo Da temporada caçadas Valeu e até a próxima galera